O Boventura esta manhã já sublinhou a base interdisciplinar das humanidades e eu queria se calhar começar por aí. Eu de facto fiz uma licenciatura em línguas e literaturas modernas, na altura implicava duas línguas e duas culturas, ainda sou o tempo do inglês e do alemão, portanto muito canónico, e vou dizer isto porque algumas pessoas eu acho que não sabem, não é? Quer dizer, nós não estudamos apenas a língua, estudamos linguística, das duas línguas, literatura, cultura, e na cultura inclui-se a história, a história da arte, estética, filosofia, sociologia da cultura e da literatura, história da ciência, alguma ciência política, e portanto digamos que não é apenas aprender uma língua e ler uns livros, uns romances, uns poemas e a coisa fica por aí, está bem? Bom, mas devo dizer que quando em 1986 fui convidada para ir passar um serão à Casa da Maria Irene de Boa Ventura para falar da possibilidade de se constituir com as humanidades este centro de investigação, o SES, eu fiquei toda empolgada de estar com os meus professores, eu na altura era uma jovem assistente estagiária, os senhores professores da Faculdade de Economia, não é? Da Sociologia, da Ciência Política, etc. E portanto, claro que fiquei muito entusiasmada com o projeto e claro que disse logo que sim, depois fui para os Estados Unidos. E passei lá uma temporada e quando voltei, houve então a minha experiência do que foi o primeiro seminário do SES, em que cada um de nós, eram os mais velhos que me corrijam, mas éramos 21 ou 23, já não me lembro, éramos muito poucos ainda, e então lembram que fui no Instituto de Estudos Norte-Americanos, na Faculdade de Letras, que na altura ainda nem tínhamos instalações, e esse primeiro seminário foi de facto um momento chocante para mim, devo dizer, porque sentei-me à mesa e comecei por ouvir uma apresentação de um projeto sobre a recepção do Teatro de Brest no pós-25 de Abril em Portugal, depois ouvi outra comunicação sobre a indústria do calçado no Norte, depois falava eu que na altura andava a falar de Jorge de Sena, e a seguir alguém falou de mútuas de gado, e eu fiquei em estado de choque a pensar que, meu Deus, onde é que eu vim parar, o que é isto? E pronto, e a partir daí digamos que o grande desafio me estava lançado, o verdadeiro desafio. É preciso entender que apesar daquilo que eu já disse sobre o percurso na área de línguas e literaturas modernas, a nossa leitura do texto, na altura pelo menos, centrava-se muito ainda numa versão que nós chamamos de new criticism, ou seja, a leitura do texto na página, muitas vezes numa perspectiva completamente ahistórica. Mas tivemos a sorte, no meu caso, de entrar no pós-25 de Abril e portanto havia já de facto uma grande ênfase no pós-estruturalismo diante do marxista, devo dizer que no meu caso muito ficou a dever às aulas do António Souza Ribeiro, onde se liam textos de Marx sobre estética e lucrados sobre o realismo socialista, e foi de facto a partir disso, digamos assim, que eu chego a uma abordagem da poesia da imigração portuguesa. Tínhamos na altura o projeto da semi-periferia, que era o primeiro projeto coletivo do SES, sobre o conceito de semi-periferia, e a nós cabia-nos testar esse conceito precisamente na área da cultura. Foi-me sugerido que trabalhasse sobre o Jorge de Sena, que era um autor que tinha vivido no Brasil e depois nos Estados Unidos, portanto a periferia na altura e o centro, mas a verdade é que eu acabei por descobrir que na zona de Rhode Island havia uma larga comunidade portuguesa onde algumas pessoas tinham essa função de poetas da comunidade e, portanto, comecei a entrar por ler etnografia e, portanto, metodologias que para mim eram completamente diferentes do que eu tinha alguma vez feito, não é? Portanto, trabalho de campo, observação participante, entrevistar os poetas, nunca isso me teria passado pela cabeça e a verdade é que logo nessa primeira experiência, como podem imaginar, eu estava um bocadinho aterrorizada a pensar como é que ia fazer, ou se era capaz de fazer, melhor dizendo, mas essa minha primeira experiência mudou tudo e, de facto, mudou toda a minha perspectiva sobre literatura, tenho que dizer, profundamente, profundamente, e, portanto, a partir daí tudo se alterou. Começar por dizer que até o que eu escolhi para a minha tese de doutoramento, não é? Eu escolhi trabalhar sobre um poeta norte-americano, muito obscuro, naquela altura, hoje um bocadinho menos, chamado Robert Duncan, que tinha, de facto, na sua poesia, quer dizer, só para terem uma ideia, a primeira vez que eu li a obra de Duncan, eu não percebi nada do que estava a ler e decidi logo aí que ia trabalhar para a tese sobre ele, porque como eu passo a dizer aos meus alunos, o grande problema é quando nós percebemos e nos identificamos, o que é importante é que a gente não perceba. E, portanto, dizer que Robert Duncan viveu durante quase toda a sua vida adulta com um companheiro que vinha da área da química, também pintor, que foi ligado ao Manhattan Project, portanto, acabou por abandonar completamente o mundo da ciência para se dedicar às artes, depois da bomba atómica, nunca mais quis ter nada a ver com isso, e, portanto, essa relação entre os dois foi, de facto, fundamental para a obra poética de Robert Duncan. E devo dizer-vos que, nesse trabalho que me durou 10 anos, porque, entretanto, comecei a fazer outros projetos dentro do SES, ligados à imigração portuguesa, primeiro nos Estados Unidos e depois no Brasil, mas tive que ler tudo. E eu acho que esse encorajamento para me lançar neste tipo de trabalho veio do SES. Não tenho dúvidas nenhumas hoje. E, portanto, tive que andar a ler coisas sobre singularidade matemática, os conceitos de bifurcação da física, o campo de forças, a poesia como campo de forças na física quântica, conceitos como etnopoética, por exemplo, de autores de grandes tradutores das cosmogonias índias norte-americanas, Tedlock e Rothenberg, a antropologia de Margaret Mead, Duncan era completamente vidrado no trabalho dessa senhora. Mas também sobre filosofia, etiologia, medievais, esoterismo, enfim, muita história e direito. E direito, mais uma vez, por puro acidente. Portanto, uma história do SES. Tinha eu comprado um livro chamado Os Dois Corpos do Rei, em inglês, The King's Two Bodies, um senhor chamado Ernst Kantorowicz, que Duncan mencionava assim de passagem. Tinha sido um professor dele, depois foi expulso durante o período do macartismo e deixou de poder dar aulas na universidade. e então Duncan acabou por ter essas aulas na sua própria cozinha. Os alunos, os antigos alunos vinham assistir à casa de Duncan a essas aulas e, portanto, Ernst Kantorowicz aparecia assim como muito importante, mas eu não percebia exatamente como. Encontrei um livro e comprei-o e deixei-o em cima da minha secretária lá no SES, naquela sala grande da entrada do lado direito, ao cima das escadas, que era na altura ainda um gabinete para vários dos mais jovens. E então, como é que eu, quer dizer, tinha ali um livro, confesso que sem grande paciência para o abrir, que era um tijolo assim deste tamanho, e um dia o Casimir Ferreira, que partilhava o gabinete comigo, olhou para aquilo e disse, epá, tu tens aqui este livro, tens que me emprestar, isto é importantíssimo para o direito, porquê é que tu tens isto? E eu emprestei o livro, claro, e quando ele me devolveu, fui finalmente lê-lo e percebi o quão importante aquele livro era para o entendimento de nomes como Dante, ou Shakespeare, que de resto são dois capítulos da obra, e acabei por trabalhar aprofundadamente sobre essa questão da secularização da lei, não é? Da secularização da palavra da lei, que tanto interessava a Robert Duncan. Esta manhã, o Boaventura falou também da concepção de conhecimento como pôr ordem nas coisas. E a sua pergunta de partimos da ordem ou do caos, eu acrescentaria ainda do acaso, também como ponto de partida. Eu acho que este exemplo do Kantorovich é evidente. Eu acho que nunca teria lido o livro se o Casimir não me tivesse dito que era um livro muito importante para o direito, e então quis saber porquê é que ele era importante para uma poesia, não é? Ora bem, nesse percurso, para fazer investigação sobre Robert Duncan, fui parar à Universidade de Nova York, da State University of New York, onde tinha acabado de ser inaugurado o programa de poética. E vou traduzir assim um bocadinho acima do joelho o que é que o programa de poética é, como é que ele ainda hoje é descrito. Uma intensa revisão do que significa poética. Pedagogia e o currículo em poética sempre incluiu assuntos que vão bem além da poesia europeia, anglófona e ocidental, moderna e contemporânea. Aqui inclui-se a etnopoética, a poética intercultural, a teoria e a prática da tradução, a história e as tecnologias do livro, as culturas orais, a história da performance, também contemporânea, a poética dos mídia, a poesia como filosofia, a poesia como ciência e anticiência, pata física, a poética do corpo e dos afetos e a poética da conversa, da conversa interdisciplinar acerca da poesia, em disciplinas que podem ir até à economia política e aos estudos ambientais. Ou seja, o que centra todas estas questões é a questão da poética, ou seja, o fazer da linguagem, o fazer que é também o fazer da linguagem científica que faz a ordem do mundo. Portanto, o que eu acho que encontrei também aqui, e eu acho mais uma vez que isto só aconteceu porque eu já vinha do CERES, foi essa indisciplina militante, que depois procurei em outros sítios, por exemplo, a minha colaboração com o Centro para as Artes de Belgais, que se calhar já ouviram falar, dirigido pela Maria João Pires, não é? E nunca mei de esquecer, uma coisa que eu fiquei, na altura, muito perturbada e fiquei a pensar naquilo, e eu acho que cada vez mais que ela tem razão, não é? A Maria João Pires recusava-se terminantemente a fazer uma proposta para obter financiamento, porque isso implicava fazer um projeto. E o que ela dizia era, como é que eu posso fazer um projeto se o que eu quero aqui é uma coisa experimental? Portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei o que é que procuro. Se eu me der um pouco, tenho que obedecer a essa proposta, e eu não sei que proposta quero fazer. Portanto, o que havia em Belgais era precisamente a obrigatoriedade de pôr as mãos noutra realidade. Por exemplo, trabalhar na horta, num curso de composição musical, abraçar o caos criativo, ter alguém a bater à porta, uma bailarina de Madrid que veio pelo meio do campo à procura do que é aquilo e que fica lá a participar, por exemplo. Dediquei-me intensamente à extensão universitária, que implica de facto conhecer e aprender um outro nível de realidade, em Belgais, mas não só. E partilhar o meu conhecimento com associações de folclore, com relação com a cultura rural e a poesia da tradição rural acontece à nossa frente, com os rappers da Slam Poetry, muitos deles imigrantes de Angola, da Guiné, do Brasil, etc., colaborar com autarquias, com grupos de teatro, com centros culturais, com centros terapeuticos. E não tenho quaisquer dúvidas em afirmar que a minha total deslealdade metodológica e a minha falta de ansiedade, do rigor, e eu sei que há colegas que me apontam isso como falha, me levaram para níveis de complexidade científica, metodológica e, sobretudo, epistemológica, a que nunca teria conseguido chegar de outro modo. E que esse enorme enriquecimento pessoal e científico se repercute no serviço que eu expresso na instituição, que é a Universidade de Coimbra. De toda essa aprendizagem resultou que foi o primeiro programa de doutoramento da Universidade de Portuguesa, ainda em 2005, que foi logo à partida interdisciplinar e interfaculdades. O Pedro já o referiu, existe hoje com outro nome, discursos, cultura, história e sociedade. E de toda esta aprendizagem saiu também a introdução da área da escrita criativa na Universidade, num modelo que fui buscar, como já perceberam, ao programa de poética da State University de New York. Aconteceram-me. Mas posso também afirmar que se não fosse o SES, talvez eu não tivesse encontrado o encorajamento e a força para fazer face às ansiedades da disciplina, da relevância e do desaparecimento que o Boa Aventura falou esta manhã, que são dominantes no espaço académico, que a minha faculdade é exemplo. E desculpa, Pedro, mas eu tenho que contar isto. É que aconteceu apenas há meia dúzia de dias, quando estive numa reunião na FULP, para discutir a secção de estudos anglo-americanos de que faço parte do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas. Para fazer curta uma longa história, dizer que o inglês, vamos chamar-lhe assim, passou de 36 docentes a 9 docentes nos últimos 10, 15 anos, apesar de assegurar 86% dos estudantes do departamento. Não vou aqui maçar-vos com a situação catastrófica em que nos encontramos, nem com as desigualdades e gritantes assimetrias, mas não queria acreditar, quando ouvi nessa reunião, alto e para quem quis ouvir, da parte de um alto responsável da Faculdade de Letras, que a situação dos estudos anglo-americanos se deve também à nossa opção pela interdisciplinaridade, o que, segundo ele, implicou a falta de relevância a que a área dos estudos anglo-americanos se vê votada dentro da instituição. Enfim, penso que o Charles Bernstein tem mesmo razão. Obrigado, graças. Foi o meu professor, deixa-me só dizer isto. Isto tem de ser tratado como o que ele chama guerrilha, a partir de dentro, mesmo quando percebemos, como eu percebo todos os dias após mais de 40 anos de serviço, que é muito difícil fazer implodir e estilhaçar este tipo de poder. Obrigada. 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 Obrigada.